Olha esse céu, hein? Aqui no carro tá assim e fora do carro tá assim. Gente, ó, eu sou o Blade, ó. Eu sou o Blade, tudo bem? Tô aqui na região central de São Paulo. É, aproveitei que eu vim fazer um atendimento aqui. Vou fazer um vídeo que já foi pedido pra mim algumas vezes, tá? Aqui, ó, Rua Independência, tá? Rua Independência. Aqui é Gato e aqui é o caminho correto. Como eu não faço gambiar, eu só vou pelo caminho correto e vou virar à esquerda. Ali na frente é a Rua Dão Pedro, tá? Rua Dão Pedro I. Eu vim mostrar pra você um projeto que fica aqui no centro. Nessa região aqui nós já fizemos alguns projetos, tá? Entre eles, se você olhar aqui, ó, à esquerda, lá em cima você vai ver um prédio com as cores da plano. Um prédio marrom, que é o projeto José Bento. Temos o José Bento, temos o Ananeri, atrás desse prédio aqui, ó. Ó, tá vendo aquele marrom ali, ó? São prédios que foi feito por nós, tá? Em uma outra fase, uma fase anterior. E eu vim mostrar pra vocês um projeto que fica aqui, ó. Essa avenida aqui é uma avenida que ela é mão única. Tem diversos ônibus que andam aqui, tá? Qual o nome da rua? É Rua Clímaco Barbosa, tá? Rua Clímaco Barbosa. E logo ali à esquerda, ó, a gente tem o nosso projeto, que é o Vila Cambuci. Eu vou explicar por que é o Vila Cambuci, tá? Vou virar aqui agora, ó, à esquerda. E você vai ver os nossos projetos. Ó, Vila Cambuci. Lá na frente é outro projeto. Aqui é o Vila Cambuci. Eu vou parar aqui e vou mostrar pra você. Vou explicar como que funcionam as fases pra você entender. Aqui é o Pitanga. E ao lado é o Araçá. E eu vou parar aqui, ó, no Araçá. E pra você que tá aqui, gente, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui é pra atender a solicitação de uma pessoa aqui do canal que me pediu. Blade, faz vídeo lá do projeto do Cambuci. Ah, eu comprei ali, quero ver, enfim. A ideia desse canal é atender o máximo de pessoas que eu puder. Como que eu vou atender? Uma, fazendo venda. Outra, se você já comprou, tirar as dúvidas do cliente que tá comprando, tirando dúvida do corretor da equipe Blade. Tem outros corretores de outra equipe também, de outras equipes que eu utilizo aqui pra usar como referência. Não tem problema. A ideia é que eu consiga te ajudar de alguma forma. E a primeira forma que eu peço pra você me ajudar agora, assim, que não vai custar nada pra você nesse momento, é se inscreva no canal, clica naquele botão ali, ó, que tem uma setinha pra cima, um dedinho pra cima de gostei. Já clica lá que isso daí já vai me ajudar agora. E aqui, ó, no paralelo, só pra você ver. Vila Cambuci, essa fase, tá? Duas torres, uma atrás da outra. E ali, é... Aqui é o Vila Cambuci Araçá, e ali é o Vila Cambuci Pitanga, tá? No total, nós teremos vários projetos, até chegar lá na esquina. Eu vou lá com você daqui a pouco. Porque da esquina pra lá, essa fase, nós já vendemos. Essa fase já foi feita há um tempo. E já tá tudo entregue, tá bom? Esse primeiro vídeo aqui é só pra você ver onde que é o projeto. Já estou no projeto. Vou finalizar esse vídeo. E vou fazer outro pra você entender mais sobre o projeto, tá bom? Tamo junto! Tchau, tchau, tchau.